O Fantástico ontem fez uma reportagem completa e citou, dentre os temas, a polêmica da placa do Luva de Pedreiro, em que aparece o nome do Luva de Pedreiro by a SJ Consultoria. E eu sempre citei aqui pra vocês que isso é um absurdo. Não faz o menor sentido a assessoria do Alan Jesus colocar o nome na placa do Luva. A placa é algo mais íntimo, é algo que ele colocaria ali na casa dele, enfim. O Luva, inclusive, diz, aí minha tropa disse que tava errado essa parada. Ou seja, o Luva deixa bem claro aqui que ele não percebeu que aquilo era errado, né? Ele vendo ali o nome da assessoria na placa, ele achava normal. Só que depois ele viu na internet que a repercussão foi negativa. O Fantástico citou que o Neymar havia questionado por que a placa não tinha somente o nome do Luva. O Neymar mandou um direct ali perguntando, velho. Ô Luva, tá tudo certo aí, mano? Por que não tem teu nome aí na placa somente? Tem o nome da assessoria. Aí, sabe o que o Luva contou? O Alan correu dizendo pra eu ligar pro Neymar pra mandar um áudio, dizendo que tinha outra placa. O Luva teve que mentir pro Neymar, dizendo que tinha uma outra aí, né? Que ele tinha pedido também, que não era só aquela placa. O repórter, inclusive, perguntou. Mas você não mandou esse áudio, né? E o Luva respondeu. Mandei, pô. Ele mandou eu mandar. Disse que ia acabar tudo se eu não mandasse. Então vocês vejam só como que o Alan pressionava o Luva de Pedreiro. E eu, particularmente, senti muita sinceridade no que o Luva estava dizendo. O Alan rebateu essa história. Pedi pra ele explicar que se o Neymar não sabe, placa a gente pode ter várias. A dele eu ia pedir quando ele estivesse com a casa pronta. E o Fantástico fez uma análise. A gente consultou o YouTube, que informou que só fornece uma placa. Ou seja, o Alan disse que o YouTube fornece quantas placas quiser. E o Fantástico disse que o YouTube fornece somente uma placa. Quem está certo nessa história? Bom, acho que vocês perceberam, eu tenho aqui as placas do YouTube, né? Eu já atingi aí a meta de 100 mil, de 1 milhão. E eu sei como funciona tudo isso. Na verdade, sim, você pode pedir outras placas. Mas o YouTube só dá uma pra você. A placa de 100 mil inscritos, por exemplo, o YouTube vai lá e te dá gratuitamente essa placa. Você só digita lá o nome, você escolhe o nome que vai na placa. E aí o YouTube paga tudo. Lá dos Estados Unidos, a placa vem de lá. Fabricada lá, eles pagam um frete que é caríssimo. E aí chega na sua casa de forma gratuita, como um presente mesmo. Se você quiser outra, você pode. Vamos supor que você tenha uma equipe, um editor, alguém que participa do seu trabalho. E você queira alguma placa pra essa pessoa. Você pode solicitar, mas aí você tem que pagar o custo dessa placa. Que não é nada barato. Hoje em dia, com o dólar em alta, eu pressuponho que pra pedir uma segunda placa, deva sair aí na faixa de 3 mil reais. Eu não sei o preço certo, mas eu acredito que seja isso. Agora o que fica bem estranho é assim... A placa pra assessoria foi a gratuita, né? A placa pro Luva seria a paga. Então o Luva teria que pagar pela placa dele. E só quando ele tivesse a casa dele. Pra mim, parece uma desculpa bem esfarrapada. Porque o Luva poderia ter essa placa na casa antiga. Não precisa estar na casa nova, né? Ele pode pendurar na casa antiga. Depois, quando ele mudar de casa, ele pendurava na casa nova também. Fica bem claro que o Alan Jesus está mentindo aqui. Que ele não pediria outra placa coisa nenhuma. E que ele só deu essa resposta por conta de toda a polêmica que aconteceu. Afinal de contas, se ele queria uma placa pra assessoria, ele então pedisse a do Luva gratuitamente, que é direito dele, e pagasse a da assessoria. Mas ele fez o contrário. No caso, ele pediu a gratuita pra assessoria e nem pediu a do Luva. O Luva tinha 7.500 reais na conta. E é quase o dinheiro todo dele pra pedir uma placa do YouTube. E aí o Fantástico não exibiu qual seria a resposta do Neymar em relação a isso. Mas o Neymar ficou muito preocupado com essa situação toda. Porque todo mundo viu que se tratava ali de algo que não era normal, né? Bom pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Essa foi a mentira que o Luva teve que contar pro Neymar. Eu já tinha revelado aqui pra vocês. Só que agora tiveram outros detalhes. E, por sinal, uma defesa do Alan Jesus em relação a toda essa situação. No mais é isso. Até a próxima e tchau!